O check-in pode ser efetuado a partir da tecla de atalho check-in, que é esse ícone aqui, ou pelo menu recepção, check-in. Repare que os campos da tela são grandes, pois o sistema foi desenhado para operar com monitores touchscreen. O sistema exibe esta tela com o teclado na parte superior e o nome dos hóspedes previsto para a chegada na data atual do sistema, além de mostrar os hóspedes cuja data de chegada é a data anterior à data corrente, porém estes garantiram um no-show. Observe que na parte inferior da tela existe o botão hóspedes que não chegaram. Ao acioná-lo, o botão mudará de nome para todos os hóspedes e serão exibidos todos os hóspedes cuja a data de chegada é a data atual do sistema e os hóspedes cuja a data de chegada é anterior à data atual, porém garantiram um no-show, não dependendo de que o check-in tenha sido realizado ou não. Caso queira filtrar apenas alguns hóspedes da lista, selecione se a filtragem deverá ser feita pelo sobrenome, nome ou qualquer parte do nome. O resultado da busca aparecerá na parte inferior da tela. Utilize os botões Page Down e Page Up para percorrer entre as reservas ou a barra de rolagem. Selecione o hóspedes cuja a reserva você deseja dar entrada e clique no botão check-in para que o sistema apresente a tela de check-in. Então vou selecionar o hóspedes teste EAD e clicar no botão check-in. Confira as informações quanto a data de partida, horário e tipo de UH. Lembrando que somente esses campos é permitido a alteração, os demais campos não podem ser alterados. Se desejar, ative o auto-checkout. Este botão habilita a integração dos hóspedes desta reserva com a aplicação de check-out expresso, que pode ter um totem na recepção do hotel. No caso de reserva para mais de um hóspede, os seus respectivos nomes aparecem nesta barra do lado esquerdo. Deixe todos selecionados caso queira efetuar o check-in para ambos. Ou clique no hóspede que não deseja realizar o check-in para que o mesmo fique cinza, ou seja, não está selecionado. Mas nesse caso eu vou realizar o check-in para os dois hóspedes. Este sinal, verde e vermelho, indica o hóspede ao qual estou inserindo as informações. Nesse caso, o botãozinho verde está para o hóspede teste EAD. Então eu vou realizar as informações deste hóspede. Ao finalizar, vou clicar no botão de baixo para que o mesmo fique verde e realizar as inserções para o hóspede EAD teste 2. Selecione a UAH de acordo com o tipo estabelecido ou, se desejar, realize a alteração. O sistema irá perguntar se deseja recalcular o orçamento reserva quando finalizar o check-in. Todas as UAHs para esse tipo selecionado na reserva estão sujas. Então eu vou selecionar um tipo de UAH limpo. Veja que o sistema me perguntou. O tipo de UAH mudou? Deseja alterar a diária? Fica a critério do hotel. Sim ou não? Nesse caso, eu não vou alterar a diária. Neste quadrado, na parte direita, fica localizado o orçamento reserva, contendo o total, o número de pernoite e a média. Os botões Recalcular e Recalcular Parcial, a sua funcionalidade está inativa no momento. Estes campos, na parte inferior da tela, são originados da tela de reservas. Assista o EAD sobre esse tempo. Note que quando a reserva é realizada com preenchimento completo, facilita e agiliza o check-in. Porém, todos estes campos também são editáveis, caso queira. Este quadrado aqui na parte inferior, resumo histórico. Consta as informações históricas deste hóspede no hotel. Estas informações são originadas da ficha de hóspede. Já este botão ficha de hóspede, a sua obrigatoriedade de preenchimento varia de hotel para hotel. Preciso estar estabelecido na guia Parâmetros do Sistema. Vou mostrar. Sistema Configuração Parâmetros do Sistema Na guia Outros Preenchimento da FNRH Defina de acordo com as normas do hotel. Se não obriga e não avisa o preenchimento da ficha de hóspede. Se obriga somente no check-in, obriga no check-out ou somente avisa e permite que o hotel realize as operações sem o preenchimento. Fica a critério do hotel. Neste caso, eu vou deixar somente avisa. Inclua ou altere, se desejar, o direcionamento de despesas, requerimentos e cartão fidelidade, se houver. Após tudo devidamente preenchido, de acordo com os normas do hotel, para o primeiro hóspede, clique e efetue a mesma operação para o segundo hóspede. Após tudo realizado, clique no botão check-in. O sistema me pergunta se eu desejo gravar o cartão de consumo. E esta é a tela de situação de reserva. Indicando que a operação foi realizada com sucesso, a reserva já se encontra no status de check-in. E se desejar, navegue entre os botões que estão aqui no lado direito. Caso queira, saia da tela. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.